Ah! Ah! Se liga aí! Minha escola está chegando! Vem chegando, mocidade! Ao relampejar, o céu vai clarear E o vento a te trazer a liberdade Quando entardecer, a alma renascer Pra despertar a tempestade Forjada pela guerra que partiu Meu coração que a justiça reconstruiu O verdadeiro amor Valente e impossível Quem me conhece sabe Não mexe comigo Comigo ninguém vai lutar Esposa do redioió, filha de Oxalá E bababá, meu pai, mamãe Odôia Deus a guardiã, senhora da morte Filho meu não fica a própria sorte Esposa do redioió, filha de Oxalá E bababá, meu pai, mamãe Odôia Deus a guardiã, senhora da morte Filho meu não fica a própria sorte Velas amarelas se acendem quarta-feira Flores e melão lá na pedreira Sou eu, a santa no altar E na literatura Romão anuncia a transformação A que o ventania, um raio caiu no chão Meu povo é de axé Bacuca pra afirmar Um ponto a mim e salva Epa, rei, oiá Epa, rei, ansã Festa no terreiro até de manhã Epa, rei, oiá Epa, rei, ansã Epa, rei, oiá Ejechar a mocidade até clarear Epa, rei, oiá Epa, rei, ansã Festa no terreiro até de manhã Epa, rei, ansã Epa, rei, oiá Ejechar a mocidade até clarear Ao relampejar, ao relampejar O céu vai clarear E o vento a te trazer a liberdade Quando entardecer, a alma renascer Pra despertar a tempestade Forjada pela guerra que partiu Meu coração que a justiça reconstruiu O verdadeiro amor Valente e impossível Quem me conhece, quem me conhece Quem me conhece sabe Não mexe comigo Comigo, ninguém vai lutar Escusa do rei, oi, ó Filha de Oxalá Epa, rei, babá, meu pai Mamãe, oi, ó E eu sou salvador deã Senhora da Morte E o meu não fica a própria sorte Escusa do rei, oi, ó Filha de Oxalá Epa, rei, babá, meu pai Mamãe, oi, ó Senhora da morte, filho meu não fica a própria sorte Belas amarelas, se acendem quarta-feira Flores em melão lá na fedreira Sou eu, sou eu, a santa no altar E na literatura, o anuncia A transformação, a subvengania O raio caiu no chão Meu corpo é de axé, batuca pra mim Rebora tua minha saudade Rebora tua minha santa Presta no terreiro até de manhã Rebora tua minha santa Engestará por cidade até clarear Rebora tua minha santa Presta no terreiro até de manhã Rebora tua minha santa Eu acredito que já era gostado e até clarear Muito obrigado, Mocidade!